Música Bota o Amarildo para correr, dominou o Amarildo, bateu para o gol lá dentro, gol! Amarildo, Amarildo, chegou, correu demais, ganhou da zaga do Cruzeiro na correria. Música Messias também, manda para a área, Kadek Oli soltou, Amarildo, gol do Amarildo! Música Já partiu para a bola, Amarildo a atirar, com toda a tranquilidade para o fundo da baliza. Música Mandou para dentro a cabeçada! Gol! Gol do Amarildo! Música Complicou! Olha o Amarildo, bateu para o gol, Lugão! Música 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 Amarildo crashes this one home, off the crossbar. Música Quem chega pelo lado esquerdo é o Amarildo. Aí o Amarildo cheio de graça, cheio de perna. Tenta mandar a bola ali com o Bruno Oliveira. Amarildo de novo. Música Música A bola ficou com a equipe da Caldez que tenta sair com o Amarildo. É esperto, é muito rápido o Amarildo. Vai embora para cima da marcação, rola na frente. Música Aí o Amarildo de novo, ó, partindo para cima. Música Música Amarildo de novo. Olha quanta gente para cuidar do Amarildo. Tá no chão, falda em cima do autor do gol do jogo. Música Entregou na esquerda, Amarildo no meio. Música Buscando na frente o Amarildo. Olha o Amarildo. É agora Amarildo. Busca o Xavier na área Amarildo. Buscou, Xavier cara a cara para fazer. Música 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 Bruno toca na frente. Amarildo faz a distribuição na esquerda. Música 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 Amarildo abriu na esquerda. Amarildo vive um grande momento. Música Música Vai, 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 vai. Danilo Belão dá um chutão para frente. Olha Amarildo na briga. Música 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 Música